Fala galera, me chamo Rafael Motakis do Sala Ninja e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você consegue enviar os dados do formulário do Elementor para o WhatsApp, beleza galera? Então vamos lá porque esse vídeo aqui tá muito top Vou mostrar pra vocês um pouquinho da funcionalidade e como mais ou menos funciona, tá? Aqui a gente tem um formulário padrão, certo? Com nome, e-mail e mensagem e aqui logo de cara você poderia ter mais campos também caso você queira, beleza? Ah, quero captar o telefone da pessoa você conseguiria colocar, enfim, independente do campo que você queira eu vou mostrar passo a passo como que você faz, beleza? Só que essa cara é o seguinte galera, aqui tá, eu preenchi alguns dados somente de exemplo quando a pessoa clicar aqui no botão, olha o que vai acontecer ela vai ser redirecionada para o WhatsApp e o mais interessante é que o seguinte todos os campos que ela preencheu aqui, que o seu possível cliente preencheu por exemplo eles vêm aqui para no WhatsApp, para a pessoa não precisar digitar novamente então além desse formulário, você conseguir captar o e-mail da pessoa por uma plataforma de e-mail marketing, todas essas informações e parar no seu e-mail também você consegue além disso, redirecionar para o WhatsApp puxando cada um desses campos de forma dinâmica, beleza? e nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como que você consegue implementar agora mesmo, isso aqui dentro do seu site ou o site do seu cliente, tá galera? é bem fácil e funciona perfeitamente, beleza? então se você curte esse tipo de vídeo, cara, já faz o seguinte até que o meu drink aqui hoje já esmaga o dedão no like se inscreve no canal e comenta aí embaixo se você curte esse tipo de vídeo aqui quais outros vídeos você quer ver no canal, beleza? isso é bem importante para a gente estar melhorando sempre o conteúdo para vocês inclusive, vou deixar aí embaixo na descrição link dos meus treinamentos pagos, treinamentos gratuitos enfim, acessa aí vê qual que faz mais sentido para você e vem ser meu aluno, ok? vou deixar também o link de inscrição da nossa Black Friday então, cara, já se inscreve porque daqui a algumas semanas a gente vai lançar uma oferta exclusiva de Black Friday, galera e vai ficar top além de todo o desconto, né? a gente vai ter um bônus exclusivo então, já se cadastra abaixo no link da descrição que é assim que a oferta sair você vai ser avisado lá no seu WhatsApp, beleza? mas vamos lá para o vídeo, que o vídeo de hoje está top então, vamos lá, galera a primeira coisa você vai acessar aqui o seu painel administrativo do WordPress você vai ver aqui em plugins e vai adicionar novo e aí você vai pesquisar por esse plugin aqui extensions for Elementor, beleza? vou falar certo extensions for Elementor ou seja, extensão para o formulário do Elementor, beleza? você pesquisou isso aqui vão aparecer vários e vários plugins porém, o que a gente vai utilizar nesse vídeo é esse daqui, ó extension for Elementor extensão for Elementor você vê que tem mais de 3 mil instalações ativas é um plugin bem bacana, tá? funciona super bem e o desenvolvedor é esse daqui, ó Eduardo Vilão, tá bom? então, é esse plugin que a gente vai utilizar você vai clicar em instalar vai ter um botão aqui de instalar para você e vai clicar ativar deixa eu ver aqui em plugins instalados porque, galera esse plugin funciona em conjunto com o Elementor Pro, tá? então, você precisa ter o Elementor normal o Elementor Free e gratuito e você tem o Elementor Pro e aí você vai instalar esse plugin para fazer essa conexão com o WhatsApp você fala Rafa, eu não tenho o Elementor Pro como que eu faço para comprar? eu vou deixar o link na descrição para vocês beleza, galera? com os plugins instalados, o que você vai fazer? você pode vir aqui em páginas você adicionar uma nova ou como eu já tenho essa página Home eu vou aqui editar com o Elementor, tá? mas caso você não tenha nenhuma página você vem aqui adicionar nova cria uma página de teste para você poder testar esse formulário aqui com a gente então vou vir aqui em editar com o Elementor perfeito carregou aqui para a gente tá vendo, galera? que eu já tenho um formulário aqui que eu tinha criado anteriormente vou colocar com o botão direito eu vou excluir e vou criar do zero aqui para vocês, tá? então só tinha preparado esse meio que cabecele aqui esse rodapé só para ficar bonitinho é sempre bom em tudo que você for fazer, tá? na criação do site enfim, até na vida você ir caprichando então eu dei uma arrumadinha aqui para ficar mais bonitinho para a gente, tá? mas vamos lá eu vou vir aqui, ó e vou testar a forma é esse widget que a gente vai utilizar, tá? vou segurar aqui arrastar ali para a página como vai ter só o formulário eu gosto de selecionar aqui a seção e limitar a largura para não ficar muito grandão assim porque fica estranho, tá? fica feio eu vou deixar mais ou menos aqui uns 600 de largura deixa eu ver ó, já ficou num tamanho mais interessante eu clico aqui sobre o form então quando você clicar ele vai mostrar aqui form e aqui eu vou colocar formulário de contato para o WhatsApp por exemplo estou renomeando o nome dele aqui, beleza? aqui são os campos que a gente tem no formulário e aí, claro você consegue colocar quais campos você quiser, tá? então vamos manter isso aqui esses padrões então vou renomear aqui os nomes, ó nome e-mail a gente pode manter aqui mensagem e eu vou te mostrar também como você consegue adicionar novos campos, tá? como que faz? você vem aqui, ó adicionar item clica sobre ele e aqui você tem vários tipos de campo que você consegue adicionar campo de seleção para a pessoa ir clicando em algum botão sei lá checkbox number ah, quero colocar um campo de número para a pessoa, sei lá colocar um número aqui para mim HTML senha ah, quero colocar um campo de upload para alguém subir um PDF por exemplo uma imagem você consegue também enfim todos os campos você consegue adicionando, tá? por exemplo eu quero adicionar o campo de WhatsApp pode ser via text ou tel eu sempre gosto de colocar via text mesmo, tá? coloquei aqui minimizei vou arrastar para cá perfeito uma coisa que eu gosto de fazer é diminuir essa label e aumentar um pouquinho esse input size vou deixar aqui em médium agora vamos vir aqui no botão eu vou entrar em contato por exemplo, tá? e aí eu vou colocar médium também para manter aqui a padronização aí galera você pode vir aqui estilo e mexendo, tá bom? eu vou mostrar aqui para vocês o básico que eu gosto de fazer, tá? eu gosto de vir aqui em field em background deixar um background cinza beleza aqui na cor do texto eu deixo mais ou menos um preto aqui na tipografia eu vou utilizar o nunito que é uma tipografia bem bacana ok vou tirar essa borda colocar aqui zero perfeito vou até tirar um pouquinho mais desse background deixar ele um pouquinho mais claro e aqui no botão de entrar em contato vou colocar um rostinho mesmo vou pegar um tom de roxo outra coisa galera não recomendo você ficar pegando cor direto por aqui na página não, tá? eu estou fazendo aqui somente de teste mesmo mas é interessante que você monte sua própria paleta de cores você fala Rafa, eu não sei montar a paleta de cores não sei como funciona essa parte de design a gente tem um treinamento completo sobre isso, tá? o site Ninja Pro o link vai estar na descrição perfeito meu formulário está configurado como que a gente faz agora para adicionar a funcionalidade da pessoa preencher essas informações e ir parar no WhatsApp seja o WhatsApp de um atendente meu de um dono de uma loja do meu cliente como que eu faço? bem simples você vai ver aqui para toda a ação que quando a pessoa preencher essas informações acontecer você vai clicar aqui e vai configurar a gente tem esse daqui que eu já mostrei para vocês que é o próprio Elementor captura esses contatos e vai parar lá dentro do Elementor mesmo aqui no seu site para depois você poder exportar isso entrar em contato com os leads aqui a gente tem um e-mail que eu já mostrei como configura também não vou mostrar nesse vídeo você clicando aqui em mais tem várias e várias opções capturar com plataforma de e-mail marketing para depois você entrar em contato com o pessoal e também depois que a gente instalou aquele plugin aparece a opção de WhatsApp vou clicar sobre ela e vocês vão ver aqui WhatsApp Redirect aqui galera você vai colocar o seu número de telefone o número que você quer quando a pessoa preencher seja enviado para ele então vou colocar aqui recomendo que você coloque 55 segue esse padrão aqui então 55 é o nosso código aqui do Brasil na verdade até sem ele funciona mas só para garantir coloca ele coloca aqui o código da cidade que você está por exemplo São Paulo e aqui o seu número de telefone beleza? e aqui você vai colocar uma mensagem pré-programada ou então o mais legal é você capturar essas informações você fala Rafa como que eu faço? a gente vai voltar aqui em Form Fields aqui em nome Advanced aqui em Short Code você vai copiar essa informação então eu copio vem até que o final WhatsApp Redirect e colo ou seja eu vou puxar o nome então quando a pessoa preencher aqui esse nome vai ir para lá no WhatsApp para ficar mais bonitinho eu gosto de colocar aqui nome dou dois pontos e dou um espaço tá bom? e a mesma coisa fazer com outros campos então vem aqui em Mail Advanced copia o Short Code essa funcionalidade aqui galera é bem legal porque ele vai pegar os campos de forma dinâmica então se o João preencher aqui vai aparecer o João lá se o Pedro preencher vai aparecer Pedro e assim por diante beleza? isso aqui vai automatizar o atendimento aí no seu site enfim porque vai facilitar para o usuário preencher esse campo aqui é o campo de WhatsApp e o próximo é o campo de mensagem seleciona Advanced copio desse escuro do mouse vem aqui e cola vou digitar aqui mensagem dois pontos espaço beleza vou ficar atualizado uma coisa que eu recomendo é você colocar algumas linhas para gerar espaçamentos para não ficar tudo colado então você copia essa informação aqui esse break copiar vem aqui e cola no final dos campos tá bom vou cá atualizar beleza vamos ver isso daqui está funcionando deixa eu vir aqui copiar meu site vou abrir a nova guia vamos carregar e vamos ver se isso aqui realmente vai funcionar então nome Rafael Mota e-mail rafael salaninja arroba gmail ponto com aqui telefone vou colocar um telefone qualquer mesmo mensagem mensagem ficou assim opa Rafa quero criar uma loja virtual pode me ajudar somente como exemplo tá a pessoa vai clicar em entrar em contato e aí você vai ver que ela vai ser redirecionada para o WhatsApp no número certinho que a gente colocou e olha aqui as mensagens nome Rafael Mota e-mail rafael salaninja whatsapp e a mensagem exatamente da forma que a gente configurou olha que bacana isso daqui você consegue utilizar em conjunto com todas essas outras ações que tem aqui ah quero capturar a pessoa para a minha plataforma de e-mail marketing você consegue selecionar enfim basicamente isso o WhatsApp é somente um adicional todos os restantes que tem aqui você consegue utilizando também inclusive adicionar algum outro redirect mas no caso a gente está utilizando redirect para o WhatsApp tá bom mas é dessa forma que a gente utiliza outro ponto interessante antes da gente finalizar aqui você vem aqui custom sucesso mensagem você consegue pegar o shortcode de algum modelo do elemento ele colocar aqui e mostrar sei lá uma mensagem diferenciada aqui depois que a pessoa preencher mas como a gente está utilizando o WhatsApp nesse caso não faria sentido beleza mas dessa forma que a gente utiliza esse formulário para ser redirecionado para o WhatsApp e aí ajudar no atendimento do seu site da sua loja virtual enfim muito top e aí viu como é fácil você conseguir redirecionar o formulário do seu site direto para o WhatsApp e o melhor com os campos dinâmicos tá galera então independente do que a pessoa preencher aqui isso vai parar lá no formulário ou para você que estiver lá no WhatsApp ou para um atendente enfim isso facilita tanto para o seu cliente quanto para a pessoa ali que vai atender porque já vai puxar o nome e-mail WhatsApp mensagem ou qualquer outro campo que você tenha colocado aqui no formulário beleza então se você curtiu esse vídeo já faz o seguinte já esmaga o dedo dando um like se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo cara bem importante aqui para a gente e quais outros vídeos você quer ver aqui no canal beleza vamos sempre continuar melhorando o conteúdo para vocês tá galera seguinte vou deixar o link na descrição da nossa lista de Break Friday meu se cadastra para você não se arrepender depois a gente vai estar com uma oferta exclusiva em um bônus exclusivo tá galera e esse bônus ele só vai valer para um determinado período de tempo então já se cadastra porque depois eu vou avisar vocês tudo certinho por e-mail WhatsApp enfim o link vai estar na descrição para vocês ok vou deixar o link também das minhas redes sociais meus outros treinamentos acessa aí dá uma olhadinha se fizer sentido vem ser meu aluno ok se você chegou até o final do vídeo muito obrigado pela audiência um abraço e até a próxima valeu